Olha aqui, nós temos muitas coisas graves sobre a doença Covid-19, vamos tratar delas, houve uma reunião, vamos analisar ali o papel de cada um, se Jair Bolsonaro tem cura ou não, já já, mas antes eu quero falar ainda um pouquinho do resultado da votação de ontem, porque o espetáculo de desinformação continua, sem que se chegue ao centro da questão. Não se trata aqui de fazer guerrinha, apenas que eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar, eu vi uma seleção de frases do Cássio Conká, do Cássio Nunes Marques do Jornal Nacional e parecia Schopenhauer, falando, e não se disse ali e não se tem dito quase em lugar nenhum, que ele ignorou a peça processual. Aliás, nos meios jurídicos, hoje era um escândalo de A a Z, inclusive entre os defensores da Lava Jato, que tem vergonha na cara. Ele ignorou os argumentos da suspeição, fixou-se apenas na questão do hackeamento, que nem era, insisto, pilar da argumentação da defesa do Lula. Dois, transformou Sérgio Moro no julgado e pediu direito de defesa para um juiz que está tendo a suspeição julgada. é a coisa, eu acho, mais exótica que já aconteceu ali, e olhem que às vezes acontecem coisas exóticas por ali. Esse é o centro da questão. Se Lula é inocente e o culpado, não se estava discutindo isso ontem lá. Tem uma questão muito mais grave do que Lula é inocente e o culpado. Muito mais grave. É todo mundo ter direito ao devido processo legal, a ser julgado por um tribunal imparcial. Inciso 55 do artigo 5º da Constituição, artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem. É isso. Não era o direito de Lula que estava sendo julgado, que estava em questão. Era o direito de todos nós. Mas, claro, Moro, e o Cássio Conca pode perceber que Moro não precisa de direito de defesa em tribunal. Vólio, Beni, Bob Furruia, boa noite. Não precisa, porque ele tem toda a imprensa. É a pessoa com a maior quantidade de assessores de imprensa do Brasil. Ninguém tem mais assessor de imprensa do que ele. Então ele emitiu uma nota. Aí tem lá, sobre o julgamento, segunda turma, por três votos a dois, anulou a condenação e tal. Aí diz, a Operação Lava Jato foi um marco no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, tal, 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 tal. Isso não está em questão. Isso não está em questão. Pode tirar, por enquanto, esse trecho, que eu vou chegar no trecho daqui a pouco. Se não, tira meu belo rosto, as pessoas fogem, né? Vai cair a doença. Nós já vamos chegar nesse trecho. Então, não sei o que, tal, a impunidade generalizada. E aí veio mais de 4 bilhões devolvidos. Ah, bom, pelo menos ficou nos 4, porque tem uma hora que fala 20, 30, 40, 4 bilhões. É verdade. Quanto custou mesmo a Operação Lava Jato no que concerna a destruição da economia? E lembrando que desses 4 bilhões, a Força Tarefa de Curitiba tentou pegar pelo menos 2, 2,5. Metade para fazer uma fundação e a outra metade que seria para acionistas minoritários da Petrobras, ficaria reservada essa metade e já tinha até um advogado constituído que está criticando a Lava Jato por aí. Evidenciando que maturidade não coincide com vergonha na cara, necessariamente. As pessoas não muito retas moralmente também ficam de cabelos brancos. Todos os acusados foram tratados de processos de julgamento com devido respeito? Bom, isso aqui o dia a dia evidenciou que é mentira, eu nem vou entrar no mérito. Apesar da decisão da segunda torna do STF, agora sim, pode botar no ar aí. Tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas nos processos judiciais, inclusive quanto àqueles que tinham como acusado o ex-presidente. A ausência de uma crase, de um acento grave no Aqueles, que é uma questão, para quem chegou ao nível que ele chegou, mínima, de manejo da língua, torna a frase absolutamente sem sentido. Aliás, mesmo com a crase, ela já ficaria, mesmo com acento grave, marcando a crase, porque a crase, na verdade, é o encontro de um A artigo com um A preposição. Não é isso? Ou então, no caso do Aqueles, um pronome demonstrativo começado com A, que funde com a preposição A, então tem de ser Aqueles com crase. Mas, ainda que se coloque, continua sem sentido. Para mim, é um pouco espantoso que este senhor, com este padrão intelectual, tenha conseguido seduzir a grande maioria da imprensa, partes consideráveis do judiciário, manejando tão mal o direito e a própria língua. Aliás, o ministro Gilmar Mendes lembrou ontem, tem uma passagemzinha, quando as petições do Moro eram analisadas, está o filminho aí, né? Tá. Ele falou isso aqui, quer ver? O Moro, na sua linguagem, você avizinha bastante do português. Você avizinha. É, porque o Moro, ele fala, às vezes, uma língua que parece português. Mas, não é. E, claro, quando você se expressa tão mal assim, o objeto de que você trata, e nesse caso é o direito, e as prerrogativas das pessoas, é claro que isso tudo sai prejudicado. Mas, eu tenho feito esse desafio a jornalistas e lavajatistas, coleguinhas, mas ninguém topa? Já fiz ao TRF4, que também não topa? Já fiz ao STJ, que também não topa? Mas agora eu faço ao próprio Moro. Me mandarem quais páginas de sua sentença estão as provas contra o Lula? Eu insisto nisso. Atenção, eu não quero saber em quais páginas da sua sentença estão ilações sobre o Lula. Eu chamo de prova a evidência daquilo que foi apresentado pelo Ministério Público. Quando o senhor, hoje empresário Sérgio Moro, à época juiz, quando o agora empresário Sérgio Moro, à época juiz, recebeu a denúncia, o Ministério Público prometeu a ele apresentar provas de uma acusação. Lula recebeu um apartamento como fruto de três contratos de consórcios integrados pela OAS. Não tentem me enrolar. Essa é a denúncia. Quando a Constituição diz que todo mundo tem direito ao julgamento justo, é um tribunal imparcial, o julgamento justo supõe o seguinte, apresente provas da acusação que você fez. não adianta depois vir dizer no processo que a pessoa é feia, que a pessoa é bruta, que a pessoa é direito, não interessa. Pisou no meu pé, não, não interessa. A acusação é esta. Está aqui. É. A prova está aqui. Assim que o Moro me mandar em quais páginas da sentença dele aparecem as provas de que o apartamento saiu dos três contratos conforme a acusação, eu não só paro de criticá-lo, como eu peço demissão e saio do jornalismo. E sabe por que você não vai fazer isso? Você se lê. Não, você, né, agora empresário. Sabe por que você, empresário Sérgio Moro, não vai fazer isso? Porque você confessou nos embargos de declaração que o apartamento nada tinha a ver com os contratos. apartamento que depois se provou não era do Lula. Portanto, você confessou nos embargos de declaração que não há provas. Se você não gosta do Lula, tem uma péssima impressão dele, etc., é crítico do PT, querido, mais crítico do PT do que eu, você não foi. Né? É preciso acabar com essa pouca vergonha, inclusive na imprensa, como um todo, de ficar se referindo à sentença como se a sentença apresentasse a prova. Eu estou falando aqui para a boa parte do mundo jurídico que está me ouvindo. Com a devida vênia, eu realmente converso com o ministro do STF, eu realmente converso com o ministro do STJ, eu realmente converso com o mundo jurídico. Cadê a prova? A defesa de Lula, claro, comemorou, né? O Deltan da Lanhó, claro, reclamou, disse, no Deltan já não são mais 4 bilhões, são 5 bilhões. O Moro disse que recuperou 4, o Deltan disse que recuperou 5. Vai ver que é por isso que ele tentou ficar com 2,5. Aliás, uma taxa de sucesso de 50%, que eu saiba, nenhum advogado cobra. Não é mesmo? Existem os elementos da suspeição, e eles têm de ser pensados. E o que o Cássio Conká não fez, foi tratar deles. inventou exotismos.